É mais um pra tocar no paredão, isso é swing gueto Meu parceiro Lucas Construla de Teresina, Piauí Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde, pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela diz que é santinha, mas no baile ela se solta Foge com as amiguinhas, pra se envolver com a tropa Ela se envolveu com o bonde, pra mostrar que é perigosa Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda em cima do maloca Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda que o maloca gosta Em nome de Valde, Maravão, moral E ser swinguente é a mano do seu paredão Tamo junto, quebra tudo Aumenta o volume do paredão que a diversão chegou Essa é pra tocar no clio Pancadão, bora Davis Em nome de senhor, por quê? Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na maioria só quero sexo Te pego com muito prazer Na sinceridade você quer e eu quero Você sabe que o povo é perverso Você sabe que a gueta é perverso Você sabe que a gueta é perverso Ela fica toda acanhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Deixa eu bota meu boneco Vai, vai, quebra tudo, quebra tudo Eu disse, deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Quebra, quebra Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa aí Em nome de Eletro Saúde Assistência técnica De som automotivo, tamo junto Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na maioria só quero sexo Te pego com muito prazer Na sinceridade você quer e eu quero Você sabe que o polo é perverso Você sabe que a guita é perverso Você sabe que o polo é perverso Você sabe que a guita é perverso Ela fica toda assanhadinha Bota meu boneco Deixa eu 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 bota vai 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 Quebra tudo, quebra tudo Eu desci Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota Eita caralho Eu desci Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Vem no swing e diversão No swing e diversão Uh! Essa é pra tocar no paredão com essa farra Estrada tá na farra Estrada tá na farra Agora meu parceiro Chumbinho É estouro papai Estoura aí meu parceiro Anderson Alto Reboque Eu já cansei de ser bonzinho agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Eu já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar Eu vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela... quebra tudo, quebra tudo, vai, vai, vai E passa a tcheca, e passa a tcheca, e passa o rabetão E passa a tcheca, passa a tcheca e passa o rabidão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão É o papo, dá o papo, é mais uma pra tocar no faredão Já cansei de ser bonzinho, agora eu vou virar ladrão Já cansei, vai, 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 vai Eu vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar pela chiola, fazendo arrastão Vou passar, é agora, vai, 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 vai E passa a tcheca, e passa a tcheca e passa o rabidão E passa a tcheca, e passa a... E passa a tcheca, e passa a tcheca e passa o rabidão E passa a tcheca, vai, 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 vai Me passa a tcheca, me passa a tcheca, me passa o rabinão Me passa a tcheca, me passa a pomba, pomba, pomba Gabana do Paredão em Santos Fingredo Diversão Estoura aí meu parceiro Davis Clio Pancadão Em nome de Senhor Fugue Rangical Piauí Agora meu parceiro Josué Nunes É mais uma pra tocar no paredão, é o hit da polícia Paulo José, carros e motos, água branca, Piauí A polícia trabalha certa, se aborda é porque tem certeza A mão é na cabeça A mão é na cabeça A mão é na cabeça E a mão é na cabeça Achei um flagrante no bolso do marginal É pau, é pau, é pau, é pau, é pau O Bora, o Bora, o Bora É pau, 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 é pau É pau, é pau, é pau, deixa aí Tá com seda, tratador, ponteiro e uesqueiro É má, é maconheiro E é má, é maconheiro Colina, cigarro e pastilha só pra disfarçar o cheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro E achei um flagrante no bolsudo marginal É pau, 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 é pau É pau, é pau, é pau, é pau Vendo swing e diversão, chama Essa é pra tocar no clima, pancadão, bora Davis Paredão do grão Na melhor hora, mas se bate o bagulho acontece Eu vou botando bem gostoso do jeito que tu me esquece Vai sentando na piroca, tipo sobe e desce Vou colocar você de quatro Cê gradualmente mexe Na checada perigate Vota pra cima que é a banda do paredão Toma com a doma Oi Sem força de match, 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 match Sem força de match, 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 match Sem força de match, 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 match E mais um Julho, CD de Teresina e Cláudio, Paredinha do Bolo Eu disse, sabe essa tropa passando na sua frente? Olha o cordão e o tamanho do pingente Esse é o professor, o seu soldado, seu gênero Eu disse, esse é o professor, o seu soldado, seu gênero Mas esse é o professor, o seu soldado, seu gênero Sabe essa tropa passando na sua frente? Olha o cordão e o tamanho do pingente Esse é o professor, o seu soldado, seu gênero Eu disse, esse é o professor, o seu soldado, seu gênero Esse é o professor, o seu soldado, o seu gerente Esse é o professor, o seu soldado, o seu gerente Em nome de Auto Reboque E já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemene E eu só botando dentro, só botando dentro, só botando dentro Toma, toma, só botando dentro, só botando dentro Só botando dentro, só botando dentro, só botando Vai, 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 vai E já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Já são quatro da manhã, eu não tô entendendo Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemene E eu só botando dentro, só botando Quebra tudo, quebra tudo, toma, toma Pau quebrando, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemene E eu só botando dentro Bota, 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 toma E eu disse só botando dentro Só botando dentro Só botando dentro Só botando dentro E eu disse só botando Vai, 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 vai Em nome de Jô e Pox Bora meu parceiro Marcos só O líder Bora Júnior, CD de Teresina e Cláudio Paredinho do bolo O pai tá malvadão E o bota tudão O pai tá malvadão E o bota Mas eu adoro quando ela mete o louco E eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Leve seu pente, 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 pente Pente, pente, pente O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, caralho, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete seu cachorro Paredão do grão Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Paredão, rouba a cena É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal E eu tô na zona de peri Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsar Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai, vem Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai, vem E é sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal E eu tô na zona de peri Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsar Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai, vem Vem deslizando, vai, eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho, vai, vem Mas ela vem na minha casa toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Totoma, 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 totoma E vai só a cavalona Toma, 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 toma Mas ela vem na minha casa toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Totoma, 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 toma E vai só a cavalona Toma, 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 toma Mas ela vem na minha casa toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Totoma, 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 totoma E vai sua cavalona Toma, 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 toma E vai sua cavalona Toma, 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 toma E vai só cavar a lona Toma, 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 toma E vai só cavar a lona Toma, 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 toma Isso aí Bora Júlio, Cd de Teresina e Cláudio, Paredinha do Bolo Estoura aí meu parceiro Anderson Alto Revolve Em nome de Fiat Vingador de Cordal Maranhão Lucas do Mini Mercado Luz e Matam junto Tô trazendo novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo que você passa de fazer O jogo vai começar, se prepare pra fase 1 Bota a mão em algum lugar e chacoalha o Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se tu aguenta Fica 30 segundos praticando senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Praticando senta, senta Deixa aí, deixa aí Praticando senta, senta Mexer a bunda ao mesmo tempo, bateu pé Mexer a bunda e bate o pé Mexer a bunda e bate o pé Epinabunitame, treme, epinabunitame Epinabunitame, treme Epinabunitame, treme Epinabunitame, treme, epinabunitame Epinabunitame, treme, epinabunitame Essa é pra tocar no paredão do grão Chegou E eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só torcer por ver que o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho Vai, vai, vai Mas é o pitinho grave, o planeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho E desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho E desce no... Vai, 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 vai E eu vou convocar Bora, bora, bora E pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só torcer por ver que o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho Vai, 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 vai Mas é o pitinho grave, o planeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho E quer beber, quer comer, se esconder no meu fumê Dá um rolé por onde quer se passando por minha mulher Tu quer beber, quer comer, se esconder no meu fumê Dá um rolé onde quer se passando por minha mulher E mais hora H.A. diz que tá passando mal Tô ligado nessa zorra, bora, bora, bora E na geral é assim, é assim que a geral Em cima pau, embaixo pau, na frente pau de quatro Em cima pau, embaixo pau, na frente pau de quatro Pau em cima, embaixo, na frente de quatro Em cima pau, embaixo, ele sonha em remé E quer beber, quer comer, se esconder no meu fumê Dá um rolé por onde quer se passando por minha mulher Tu quer beber, quer comer, se esconder no meu fumê Não rolou, onde que se passa, tu foi uma mulher E mais hora H, diz que tá passando mal Tô ligado nessa zoa, vai, vai, vai E na geral, é assim, é assim que é geral Em cima, pau, embaixo, pau, na frente, pau, de quatro Em cima, pau, embaixo, pau, na frente, pau, de quatro Em cima, pau, embaixo, vai, 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 vai Em cima, quebra tudo, quebra tudo, vem no swing, vem, vem Bora meu parceiro Júnior, ela é Trossalde Essa é pra tocar no clima, cada um, bora, Davis Essa é pra tocar no paridão, caça-farra A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, vai beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque, a Santinha, com a garrafa de tequila, a Santinha Com a garrafa de uísque, a Santinha, com a garrafa de tequila, a Santinha Acabou a bebida, a Santinha E abastece que ela desce, 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 desce... Toma, toma, toma E abastece que ela desce Desce, 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 desce E abastece que ela desce, desce Lá na rua tem um vacilão Que for só de gatão Passa dado a mão, pegada de patrão Mas como virou tão bom Não sei como aguenta tomar de quinheta Vai, quebra, quebra Mas eu tô ligando, caminando bacana Fazer ele comer banana, eu não quero saber Mas vou escalar você Pra você que beija, ela me deseja Você que abraça, é nóis que traça, é nóis que traça Sua pretinha 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 é nóis Em nome de João e Potes A caminho do Black eu vou que voa Apertando, babá, o show já começou Tô de cantinho, ela me chamou No beco, safada Vai passando a mão, agacha e vai Vai, vai, toma Safada, vai passando a mão, agacha e vai, vai, toma E bomba eu, bomba eu, bomba eu, bomba eu, bomba eu Estoura aí sem orgulho, Angi Calpiauí